Oiê pessoal, eu sou a Polly passando na sua telinha pra falar que tem feirinha no Roblox e tem grátis limited Então corre pra cá, já se inscreva no canal pra você não perder nada Temos aqui gente esses óculos verde Essa mochilinha Esses aquecedores de braço E também essa cabeça de abóbora Esse óculos pessoal é muito limited com 650 cópias Pra conseguir ele é nesse jogo aqui Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo Aqui pessoal, vamos clicar aqui em jogar Você vai escolher aí uma equipe Ok, beleza? Vai começar a partida E aqui pessoal, a nossa missão é derrotar 50 jogadores, né? Da outra equipe Deixa eu ver aqui Ai! É gente, não vai ser fácil Mas quem quiser pegar o item, corre pra cá E vem derrotar aqui o pessoal Já spawnei aqui gente E já, ó, tem alguém que já tá aqui Uau! Vai ser uma loucura gente Boa sorte pra vocês Essa mochilinha pessoal É um item limited com 500 cópias Pra conseguir ela É nesse jogo aqui de não se mover E aqui pessoal É um jogo de não se mover A cada minuto pessoal Que a gente fica quietinho A gente vai ganhando pontos aqui, ó Pra conseguir a mochilinha Vocês vão clicar aqui em obter o GC E ela gente Nós precisamos de 500 mil pontos Uau! Temos aqui esses outros, ó Mas a mochilinha gente São 500 mil pontos Próximo item gente É esse aquecedor de braço aqui É um item limited Com 20 mil cópias Pra conseguir ele gente É nesse jogo aqui da Tome Pessoal Já tô aqui no mapa Pra gente saber a nossa missão Vocês vão clicar aqui gente Nessas medalhinhas E aqui ó Na última opção Vai aparecer que é a nossa missão Nós precisamos descongelar 10 amigos Como que nós vamos fazer isso? Vai ter gente aqui Uns mini jogos, tá? De pega-pega E aí você precisa descongelar 10 amigos Vai aparecer sempre essa mensagem aqui Você pode clicar aqui ó Em confirmar Aí você vai ser teleportado gente Pra cá, tá? Pra área de um jogo E aqui nós temos que descongelar Então 10 amigos Tá um pouquinho gente Bugado Mas vamos lá Ai ficou congelada E pessoal Temos também essa cabeça de abóbora roxa É um item limited gente Com 7 mil cópias Pra conseguir ela É nesse jogo aqui E aqui pessoal Já tá O espacinho do nosso item Vou clicar aqui E a missão pessoal É derrotar aqui O noob boss Da primeira área O chefe vaqueiro Da segunda área E abrir gente 97 pets legendários Pessoal Boa sorte na feirinha E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau